É que se vê, é que se vai a luz, não é, vai só você, vai no povo pra isso, é que se vê, é que se vai a luz, não é, vai só você. É que se vê, é que se vai a luz, não é, vai só você. É que se vê, é que se vê, é que se vai a luz, não é, vai só você. É que se vê, é que se vai a luz, não é, vai só você. É que se vê, é que se vai a luz, não é, vai só você. É que se vê, é que se vê, é que se vai a luz, não é, vai só você. É que se vê, é que se vai a luz, não é, vai só você. É que se vê, é que se vai a luz, não é, vai só você. É que se vê, é que se vai a luz, não é, vai só você. É que se vê, é que se vai a luz, não é, vai só você. É que se vê, é que se vê, é que se vai a luz, não é, vai só você. É que se vê, é que se vê, é que se vai a luz, não é, vai só você. É que se vê, é que se vai a luz, não é, vai só você. É que se vê, é que se vai a luz, não é, vai só você. É que se vê, é que se vê, é que se vai a luz, não é, vai só você. Amém. 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 Amém.